O meu coração tem o anseio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê obras ainda maiores fará O muito que nós temos visto não passa de gotas Diante daquilo que podes e queres fazer Ó, faz chover, Senhor Águas que reem a terra Que façam brotar as sementes Estudos de um avivamento Ó, faz chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E anseio a cumprir o Teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação O meu coração tem o anseio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê obras ainda maiores fará O muito que nós temos visto não passa de gotas Diante daquilo que podes e queres fazer Ó, faz chover, Senhor Águas que reem a terra Que façam brotar as sementes Estudos de um avivamento Ó, faz chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E anseio a cumprir o Teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação Ó, faz chover, Senhor Ó, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra Que façam brotar as sementes Estudos de um avivamento Ó, faz chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E anseio a cumprir o Teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação Agindo com poder e graça Agindo com poder e graça em nossa nação Agindo com poder e graça Agindo com poder e graça em nossa nação Sim, Senhor Atende o Teu povo que clama Venha com poder e glória Avivando nossa nação Aleluia!